Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe. Os que falam é o pastor Claudinei de Jesus, do Balneário de Sarro, do bairro da Columina, Rua Santa Catarina, no projeto Anjos das Madrugadas Alimentando Vidas. Temos esse projeto há mais de 5 anos. Nós o levemos para as pessoas carentes que estão nas ruas, pessoas necessitadas, também tem criança, tem mulheres, tem pessoas carentes, precisamos de um alimento. Então nós levamos marmita para as pessoas. Então eu quero pedir a sua ajuda. Se você sentir no coração de nos ajudar com alimentos, com ajuda no combustível, a gente começa de Barra Velha a Itajaí, a Camboriú e volta por dentro das cidades. Então se você sentir no teu coração de nos ajudar esse projeto social que há 5 anos tem levado alimento para as pessoas carentes nas madrugadas de sábado, contamos com a sua ajuda, pessoal. Não esqueça daquela palavra que está na Bíblia que diz aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus. Então nunca se esqueça. Enquanto você ajuda alguém, você está emprestando para Deus e Deus vai devolver como grande benefício para a sua vida o seu retorno. Tá bom, pessoal? Então entre em contato conosco pelo telefone que vai estar abaixo do vídeo. Entre em contato nas páginas sociais que é do Facebook. No YouTube você vai ver os vídeos dos nossos trabalhos sociais. que é realizado aqui de Balneário Pissar e outras cidades. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e um ótimo dia.